A 15ª edição da Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz terá como ponto forte a inovação. A maior feira multissetorial do Estado foi apresentada ao público em clima descontraído. Para o desenvolvimento da região, da nossa cidade, da região Tocatina. É uma vitrine para os empresários de Imperatriz. Este ano o lançamento aconteceu no Centro de Convenções, mesmo local onde a FECOIMP será realizada entre os dias 16 e 19 de setembro, até lá, muito a ser preparado. Para a 15ª FECOIMP serão disponibilizados mais de 200 espaços como este, que durante a feira serão transformados em verdadeiros escritórios, onde devem ser realizados milhões em negócios. Hoje nós temos expositores de todas as federações do Brasil e despertou também interesse de outros países.